Eu vou deixar vocês bugados, meu shape hormonizado, caralho Eu tô trincado, mano, eu tô vibrado Eu vou deixar vocês bugados, meu shape hormonizado, caralho Eu tô trincado, mano, eu tô vibrado Eu tô tipo Wolverine, nem meu mano Minha vida tá um pergenerano Eu quero ver aqui dois planos Conta só o que eu tô falando O office easy tá insano Felipe Percó, meu mano, nesse buquete abogano Shape na 30 de mil, foi mal, nem meu mano Mas comitou a prima, pra ele quem tem borrona Só com a pele e o estilo, cachorro e fadas me na beira Devido a mutação, eles fazem esse bujão Aplica tempo e masterão, e vejo o resultado irmão 5 séries de barra, logo em seguida faço flickção 5, o copo é sinistro, o like rookie Tá ligado, mano, eu tô grandão 4, 4, 4 de bici, bici Olha o que ele faz Atrai mulheres de show e de estaduais Cê liga, mano, eu quero uma texto gold Cê liga aqui, se foda, tá ligado, Mac Eu tô na trinca, tá ligado, né meu mano Amante, fora frango, hoje eu tô mutante, tá ligado E se foda, põe o comodo desse arrombado Eu tô na trinca, eu tô shipado pra caralho Vou deixar vocês todos bugados Meu chip hormonizado, tá ligado, tá ligado Eu vou deixar vocês bugados Meu chip hormonizado, caralho Eu tô trincado, mano, eu tô fibrado Eu vou deixar vocês bugados Meu chip hormonizado, caralho Eu tô trincado, mano, eu tô fibrado Muito jovem pra eu desistir, ok Muito jovem pra eu me deprimir Se liga que eu tô portando flow de navalha Nada me para Repressão, caralho, se ele tem porra de pandemia Eu treino em casa, trimasteron, qualquer bujão Elixir da motivação Tô sorrindo pra vida como se eu tivesse na conta um milhão Os nego falando pra cheque não dá É melhor você parar Parar o caralho, eu vou buscar E ainda vou te fazer bugar Voltei pra dieta essa semana Meu mano, eu só tava na cama Me senti um CD da desse dia Agora me vejo no topo da montanha Ia competir, mas o campeonato adiou pra gosto O Casper me convidou pra esse som Me deu gosto Gente invejoso tem desgosto Me inveja porque tô gostoso Quero meu irmão no topo Humildade é pra poucos Eu ajo como um lobo Eles me chamam de louco Por eu querer ser musculoso Dizem isso comendo bolo Mas na moral nem dou ouvido Que se foda o nazismo Foda nesse todo preconceito Até por eu ser marombeiro Mas pra tudo tem um jeito Então segura meu jab direito Ouvindo o sonhador no treino Rap maromba é o reino Eu vou deixar vocês bugados Eu chego harmonizado Caralho Eu tô brincando Mano, eu tô brincando Vou deixar vocês bugados Eu chego harmonizado Caralho Eu tô brincando Mano, eu tô brincando Eu tô brincando Tchau!